Pessoal, chegou a hora desse sábado do dia 24 de julho do ano 2021 nesse sábado maravilhoso, nessa plena manhã, 11 horas da manhã nós estamos aqui dando início a nossa plantação olha que maravilha, das nossas novas hidroponias agora nós vamos plantar o coentro, olha que maravilha aqui vamos plantar o coentro agora, olha que maravilha de coentro olha, lindo, lindo, lindo aí nós temos aqui duas estufas de coentro e duas de alface então nesse momento vamos a mão usar a obra olha vocês verem aqui, olha que maravilha está bem raizadinho, olha que é raiz olha lá vamos agora, jogadura aqui, olha lá, olha o Jorge lá também fala aí Jorge, alguma coisa? que maravilha fala mais bonito Jorge está segurando aqui a estufa fala mais alto Jorge, mostra que você tem uma palavra fortão assim, olha fala com força, o povo quer ouvir com força Jorge olha que maravilha, mostra um pouquinho para lá André, mostra as maravilhas aí para lá, olha o povo está soltinho aí, olha maravilha, maravilha pois é gente, está aí nosso prantinho hoje, nesse sábado maravilhoso não é fácil, conforme falo para vocês, fazer uma estrutura dessa mas temos que persistir, né? desistir jamais, lutar, prevalecer sempre, prevalecer sempre na esperança, na confiança e se a gente for olhar o tempo bom, só o tempo bom nunca faz hoje nós estamos aqui realizando mais essa etapa, esse sonho Deus abençoe a todos vocês, estamos aí juntos no nosso zap, que o DDD é o 77 e o número do celular é o 98824 8464 Adnilson de Vitória da Conquista, na Bahia, no bairro de Lagoa das Flores um abraço a todos